Defendo o combate à corrupção de forma incondicional, a operação Lava Jato como patrimônio da sociedade, o fortalecimento de instituições de controle como o Ministério Público, Polícia Federal e mesmo o Poder Judiciário. Mas não dá aqui para não dizer que até estes órgãos e instituições deixaram contaminar pelos excessos. Não há salvadores à pátria. Os únicos salvadores de si próprios, o único salvador de si próprio é o povo, que pode sim, nas urnas, através do voto, mudar o seu destino, sabendo escolher os seus representantes, para que esses possam fazer a verdadeira revolução capaz de transformar o país. A revolução, senador Cristóvão, da educação e da cultura do povo brasileiro. Estamos diante de delatores da pátria. Delatores hoje ditam as regras, conduzem o rumo do país. Delatores hoje como Eduardo Cunha, Lúcio Funaro, Eike Batista, Léo Pinheiro, Marcos Valéria, Valério, Irmãos Batista. Delações enfraquecendo a política, contaminando a economia, abalando a democracia. Este é o grande mal dos excessos.